Música Bom pessoal, dentro desse contexto e lazer ativo que nós acabamos de apresentar em aula agora nós vamos abordar nesse vídeo um pouco sobre o sistema cardiovascular para isso nós vamos fazer um pequeno teste uma corrida de 10 minutos, 5 minutos de vida, 5 minutos de volta com a participação de duas pessoas esse experimento vai ser feito no bairro da Meia Praia, aqui na cidade de Itapena Música Como dito anteriormente, os dois participantes que nós pegamos para a realização do teste tem características físicas bem distintas uma delas é um Mike, um rapaz de 28 anos ele é fumante, fuma desde os 15 anos de idade e ele já praticou exercício físico ele fez musculação por um tempo de 3 anos só que ele estava parado, aproximadamente 5 anos e ele voltou a fazer atividade física há um mês realizando de 2 a 3 vezes por semana uma leve caminhada de 30 minutos Música A outra participante é a Cassiane ela tem 23 anos de idade e ela é bem mais condicionada fisicamente do que o Mike porque ela pratica boxe chinês e também realiza atividade aeróbica de 3 a 5 vezes por semana totalizando uma carga de mais de 12 horas semanais de treinamento e isso ela já pratica há aproximadamente 3 anos Música Música Na realização desse teste nós verificamos a frequência cardíaca e a pressão arterial dos 2 participantes antes e logo depois da corrida para fazer um comparativo entre os 2 e associar isso ao sistema cardio vascular e ao condicionamento físico dos 2 participantes Vale ressaltar que para fazer esse experimento nós contamos com o apoio de outros profissionais da saúde como uma técnica enfermagem e uma enfermeira padrão Música Para verificar a frequência cardíaca dos 2 participantes nós utilizamos esse monitor cardíaco que serve para medir e controlar os batimentos cardíacos durante a realização do exercício físico Música Já para nós aferirmos a pressão dos 2 participantes são usados com estigma humanômica e insetos sólidos e também são dois aparelhos bastante utilizados pelos profissionais da saúde devido a sua precisão na hora de aferir a pressão Música Música Boa noite pessoal Esta aqui é a Capiane Vem Capiane? Vem! Vamos pegar uma ferrita? Preparada? Preparada Preparada Vamos lá, próxima ferritinha né? Música 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 Bom pessoal, a Capiane já fez a corrida dela Já verificamos a frequência cardíaca e a pressão arterial dela em repouso e logo após o exercício Agora é a vez do Michael O Michael vai fazer o mesmo percurso que ela Nós já verificamos a frequência cardíaca e a pressão arterial dentro em repouso Agora ele vai fazer a corrida o mesmo percurso que a Capiane fez de 10 minutos Tudo bem com o tipo Michael? Vamos por lá para a nossa corrida então? Música 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 This DJ is so funky, man. Bom, pessoal, como nós já vimos em aula, quando nós praticamos exercícios físicos regularmente, ocorrem diversas alterações fisiológicas no nosso corpo, principalmente com relação ao sistema cardiovascular. Um exemplo disso é que hipertrofia as paredes do coração, ou seja, a gente pôr bem a sangue mais rapidamente com mais intensidade por minuto. Nesse caso, a gente vê claramente a situação da Cartiana. O batimento dela por minuto em repouso chegava até 15 minutos por minuto. Enquanto o mais, que é um apresentado que não fazia nada, chegava até 95 batimentos por minuto. This DJ is so funky, man. Tchau, tchau. 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 Tchau.